Eu cresci como um prodígio do clã Otirra O melhor entre os melhores na vila da folha Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais Eu ouvi que uma revolução se iniciaria E eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas Quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz O meu clã queria uma rebelião E meus pais sabiam que eu tinha uma missão É que pra poder vermos a luz Antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar meu clã Pra impedir o começo de uma nova guerra Eu aceitei, mas com uma condição Eu não tirarei a vida do meu irmão Ele poderá crescer Pra escapar da maldição Se essas que puder viver Os UTIRAS a morte conhecerão Numa noite escura Matei as famílias do meu clã Uma por uma Corpo já sem vida estirados pela rua Ninja traidor iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Esse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam meus motivos Não impediu que caísse minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pra odiar e querer me matar Isso me traz dor E um dia ele se vingará E pra mim será um favor Por finalmente me apagar do meu mundo tão sem cor O corvo voou Por nuvens vermelhas Eu me juntei Ah, Akatsuki Sasuke Se um dia se ouve essa lamentação aqui Eu só queria pedir Roni, te amo e desculpe Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Acho que já é muito tarde Para mim Acho que já é muito tarde Sinto essa dor Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O que é isso?